Não consegui? Coloquei adepto à meditação porque eu acho que foi uma das grandes coisas que foi um game changer pra mim ter uma visão mais 360 graus, sabe galera? Então, tipo, até eu gosto um pouco de falar disso, que não é o que todo mundo fala, mas às vezes a galera, ah, mas eu não consigo enxergar bem o meu negócio, eu não sei o que que tá faltando no meu negócio, parece que tá faltando alguma coisa e não sei o que que é. Então, tipo assim, essa parte da meditação me dá uma visão 360, porque como a gente tem escritório em 6, 7 países, é muita gente, é muito country manager, é muito diretor, é muito tudo, sem meditar, galera, não vai pra frente, infelizmente, sabe, pra mim pelo menos e quem eu conheço ao redor, a nossa empresa toda incentiva a meditação, todas as nossas reuniões mensais tem 10 minutos de meditação, toda empresa com meditação antes da reunião e todo mundo entra nela focado, porque um saiu de uma reunião de uma coisa, um saiu da outra, então são 45, 50, 70 pessoas numa reunião online, aonde cada um tá com uma cabeça num lugar, então, se vocês quiserem uma dica, eu digo pra vocês nas reuniões mais importantes, coloquem 3, 5 minutos de meditação antes, a galera já dá aquela respirada, aterriza ali, vai tá com a cabeça mais limpa pra falar sobre os negócios.